Vaqueiro Padrão Vaqueiro Padrão Sou filho do rei do gato Meu esporte é vaquejado A mulher é a nocentação Minha maior felicidade é o dado Feito o fato de ser chamado de patrão Olha aqui Vaqueiro Padrão Vaqueiro Padrão Vaqueiro que se garante Por ser boi no aladão Vaqueiro Padrão Não tem problema com grana de dia Derruba a casa de noite Mulher na cama Vaqueiro Padrão Vaqueiro Padrão Vaqueiro que se garante Por ser boi no aladão Vaqueiro Padrão Não tem problema com grana de dia Derruba a casa de noite Mulher na cama Ei, eu sou o Rosão Rogério do Céclas e manda ao vivo Comprei dessa reportagem Divide com a mulherada Sou rico, ganho dinheiro E adoro vaquejada Usa corrente de ouro Sou chamado de doutor A mulherada me conhece Sou playboy, sou pegador Sou filho do rei do gado Meu esporte é vaquejada Mulherada, a ostentação Minha maior felicidade é o dado Feito o fato de ser chamado de patrão Olha aqui Vaqueiro Padrão Vaqueiro Padrão Vaqueiro que se garante Por ser boi no aladão Vaqueiro Padrão Não tem problema com grana de dia Derruba a casa de noite Mulher na cama Vaqueiro Padrão Vaqueiro que se garante Por ser boi no aladão Vaqueiro Padrão Não tem problema com grana de dia Derruba a casa de noite Mulher na cama Eita sucesso Bora vaqueirana Eu comprei um cavalo novo e storei na vaquejada Então... Vai... O arqueiro pode ser maravoiada Vai pra porteira Voto no chão Vai descendo trabalhando na minha representação Olha que eu tô... 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 Gastando meu dinheiro Eu 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 comprei um cavalo novo, misturei na vaquejada Tô com vaqueiro, pode ser para a boiada Tá pra corteira, bota dois no chão, pode acertar Trabalhando na minha representação, eu comprei um cavalo novo Agora não tem jeito pra ser desfuso, eu sempre sou primeiro Tá pra corteira, bota dois no chão, pode acertar Trabalhando na minha representação, olha que eu tô Tô gastando meu dinheiro, eu vou gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro, forró mulher em cachaça Eu vou gastando meu dinheiro, olha que eu tô Tô gastando meu dinheiro, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro, forró mulher em cachaça Eu vou gastando meu dinheiro Eu comprei um cavalo novo, misturei na vaquejada Tô com vaqueiro, pode ser para a boiada Tá pra corteira, bota dois no chão, pode acertar Trabalhando na minha representação, eu comprei um cavalo novo Tô, misturei na vaquejada Tô com vaqueiro, pode ser para a boiada Tá pra corteira, bota dois no chão, pode acertar Trabalhando na minha representação, olha que eu tô Tô gastando meu dinheiro, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro, forró mulher em cachaça Eu tô gastando meu dinheiro, olha que eu tô Tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro, forró mulher em cachaça Eu tô gastando meu dinheiro Eu comprei um cavalo novo, estorei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abre a porteira, me bota um pôr no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, vou embora não tem jeito Parecendo, eu sou eu sempre o seu primeiro Abre a porteira, me bota um pôr no chão Vai descendo, trabalhando na minha representação Olha que eu tô, tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou gastando meu dinheiro Olha que eu tô, tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu vou gastando meu dinheiro Eita sucesso, isso aqui é Rogério dos Teclados e Panda, ao vivo Eita sucesso, isso aqui é Rogério dos Teclados e Panda Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro na usina Meu pai tem uma rede de posto de gasolina O posto do meu pai é um posto profundo Eiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo Eiro não acaba nem que se acabe o mundo Olha, reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu E é sucesso! A pegada mais swingada do momento É Rogério dos Teclados e Panda Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Eu faz nenhuma rede de poço de gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Eu faz nenhuma rede de poço de gasolina O posto do meu pai é um posto profundo Eiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo Eiro não acaba nem que se acabe o mundo Olha, reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu Reclamar de que? Toma orando é no céu Pepezo, mas que eu falo em meu lado, vejo-me em céu O pai tá trabalhando, eu trabalho também Só pra mim é uma sessão, a gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem um banquete, posto e gasolina Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem um banquete, posto e gasolina O bolso do meu pai é um bolso profundo Queiro não acaba, nem que se acabe o mundo O bolso do meu pai é um bolso profundo Queiro não acaba, nem que se acabe o mundo Olha reclamar de que, tô fora até no céu Vendo mais dia, eu falo em melado, peito e pincel Reclamar de que, tô fora até no céu Vendo mais dia, eu falo em melado, peito e pincel Reclamar de que, tô fora até no céu Vendo mais dia, eu falo em melado, peito e pincel Reclamar de que, tô fora até no céu Vendo mais dia, eu falo em melado, peito e pincel A pegada mais suigada do momento Dá pra ver de longe, onde tem vaquechada A poeira solta, o chicante trala, a mulher tá tudo do lado Se bota o papel, lá tem loiro, tem arena, os olhos correm em mel O louco eu tô chamando, tá com o meu gado Queiro pra ver, o cavalo selado A mulherada grita na tabacada Tomando isso e cerveja gelado E o vaqueiro corre dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão Dá pra ver de longe, onde tem vaquejada A poeira solta, o chicante trala A mulher tá todo lado, te bota o chapéu Em loura e tem morena, ela vem lá no torrimel Logo tô chamando, pra correr o carro O vaqueiro dá sempre, o cavalo selado A mulherada grita na tabacada Tomando um whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão Dá pra ver de longe, onde tem vaquejada A poeira solta, o chicante trala A mulher tá todo lado, se bota o chapéu Lá tá no loura e tem morena, os olhos do seu papel O lobo tô chamando, pra correr o carro O vaqueiro dá sempre, o cavalo selado A mulherada grita na tabacada Tomando um whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Se é vaquejada, se é meu sertão E é sucesso Dá pra ver de longe, onde tem vaquejada A poeira solta, o chicante trala A mulher tá todo lado, tem bota o chapéu Loura e tem morena, olhando barro e cor de mel O lobo tô chamando, pra correr o carro O vaqueiro dá sempre, o cavalo selado A mulherada grita na tabacada Tomando um whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Assim é vaquejada, se é meu sertão E o vaqueiro, corrida dentro da ficha no seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o bonechão Assim é vaquejada, assim é bem certa A rocha mamãe Eita, a rocha mamãe Eita, a rocha mamãe Pensando que meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então isso é o que eu vou lhe dizer Olha o seu filho do barco no rio Nossa, meu pai é vaqueiro, minha esposa grossa Eu não sou doutor, nem tão bom pro dinheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai adotou advogado de dinheiro Ele ia fazer dinheiro Eu quero dinheiro, eu quero você Eu quero você, eu só quero você Pensando que meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então isso é o que eu vou lhe dizer Olha o seu filho do barco no rio Nossa, meu pai é vaqueiro, minha esposa grossa Eu não sou doutor, nem tão bom pro engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai adotou advogado de dinheiro Ele ia fazer dinheiro, só quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai adotou advogado de dinheiro Ele ia fazer dinheiro, só quero dinheiro Só quero você, quero você, eu só quero você Ei, tá com a roça do apaixonado? Hoje é isso, é classe banda Uh, uh, uma roça, mamãe Uh, uh, uma roça, mamãe Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou raqueiro, meio desmatelado, Maria reclamando que sou homem casado Hoje cheguei em casa, ela não achou ninguém, Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou raqueiro, meio desmatelado, Maria reclamando que sou homem casado Hoje cheguei em casa, ela não achou ninguém, Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem, Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa e lá não achei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmatelado Maria reclama, diz que sou homem casado Hoje cheguei em casa e lá não achei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi em mim, mas eu sei que ela vem Eita, suzé! A rocha, mamãe! A rocha, mamãe! O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda sai A solidão aumentou É muito ruim cê ter você aqui Cê tá chorrendo lá fora E jovem chuva rebolhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada E é sucesso O inverno já chegou Mas o verão ainda sai A solidão aumentou É muito ruim cê ter você aqui Cê tá chorrendo lá fora E jovem chuva rebolhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai sim, você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai sim, você não sou nada O melhor do forró O melhor do forró Rogério do C. Classe e banda E é só sucesso É um vídeo pra você curtir Os eram os sagrados de banda Ela queima o arroz Quebra os copos na pia Propeça do sofá Nasceu com o dedinho Com o pai da erguinha Ela rouca demais Mancha as minhas camisa Dá medo até de olhar Quando ela está naquele dia É isso que eu falo pra os outros Ela só sabe que o esquema é outro Falo isso pra malandro Não crescer o olho Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é negócio de perder amor É favor, é favor Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é negócio de perder amor É favor, é favor Ela queima o arroz Quebra os copos na pia Tropeça no sofá Nasceu com o dedinho Com o pai da erguinha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá medo até de olhar Quando ela está naquele dia É isso que eu falo pra os outros Quem sabe que o esquema é outro Falo isso pra malandro Não crescer o olho Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É favor, é favor Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder amor É favor, é favor Chegando mais uma aí Eu sei que você não quis me fazer chorar Mas sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você é sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita o seu nome De noite, de dia Mas diz com o passado Em uma ritmia Eu sei que você não Quis me fazer chorar Mas sua felicidade Estar em outro lugar Eu sei que você Será demais Dizer que seu amor É de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você Ele grita o seu nome De noite, de dia Mas diz com o passado Em uma ritmia Eu sei que você Quis me fazer chorar Mas sua felicidade Tá em outro lugar Eu sei que você foi Beleza! Beleza! Vem, morena, vem, vem, vem me amar Vem, morena, vem, vem me amar Vem, morena, vem, vem me amar Vem, 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 vem me amar Esse jovem Está sempre a festeirar E esperar Vem, morena, é noite de lua Vem, morena, vem me amar Vem morena, vem, vem amar Esse jovem que tá se calificar Vem morena, é noite de luar Vem morena, só você, só você quero te dar Eu sei o medo de um dia lhe vender E se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Eu quero te deixar os meus carinhos Construir o nosso dia e adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem me amar Esse jogo que tá sempre a terceira Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero te dar E é sucesso É cortando as antigas A rocha mamãe A atualidade está aqui Rogério dos Teclados de Banda Eu dei bebê, bebê de marra Já tomo grau, tomo grau, tomo grau, grau Vem pro boteco e chocaneco E caixaceiro bebe assim Eu dei bebê, bebê de marra Já tomo grau, tomo grau, tomo grau, grau Vem pro boteco e chocaneco E caixaceiro bebe assim E é sucesso! Simbora! Eu dei bebê, bebi demais Eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enche o caneco E caixaceiro, bebe assim Eu dei bebê, bebi demais Eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enche o caneco E caixaceiro, bebe assim Eu dei bebê, bebi demais Eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enche o caneco E as novinhas, bebe assim Eu dei bebê, bebi demais Eu tô no grau, tô no grau, tô no grau, grau Vem pro boteco, enche o caneco E as novinhas dançam sim Rogério dos Teclados e Banda A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Logo eu E me achava o tal Logo eu Me pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Isso nunca me aconteceu Meu assunto culpado Fui eu Fui eu Queria ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei frangoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete nos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Logo eu E me achava o tal Logo eu Me pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Ai, do Rio Isso nunca me aconteceu Meu assunto culpado Foi eu Fui eu Queria ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Até fiquei frangoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai Minha vida viralizou Virei até manchete nos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho E eu que não bebi Agora eu sou o bebê E eu que não sofri Agora eu sou o sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo E eu que não bebi Agora eu sou o bebê E eu que não sofri Agora eu sou o sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Logo eu que tenho coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo E olha eu gostando de alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que julgue a de mim Que só quer me pensar Mas tudo isso é bom É bom para saber Eu não devia confiar em você Olha como eu sou agora Sou o pó da rabiola E só vou parar Se o dono do mar Pensa o saco E eu que não bebi Agora eu sou o bebê E eu que não sofri Agora eu sou o sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora eu sou o bebê Eu que não sofri Agora eu sou o sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Logo eu que tenho Um coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente vejo tudo por água abaixo E olha eu sofrendo por alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que insulte a mim E só quer me pisar Mas tudo isso é bem É bom para saber Que eu não devia confiar em você Veja como eu sou agora Sou o pó da rabiola E só vou parar Se o dono do mar Pensa o saco E eu que não bebi Agora eu sou o bebê E eu que não sofri Agora eu sou o sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar Não se vendo asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade Do querosene O peixe O peixe até esse foco Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apagar Enquanto o cê no ar Cando largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, a falta de você bebida na menina Oh, tentando apagar fogo com gasolina Oh, a falta de você bebida na menina Oh, tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade do querosene Vou fechando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apagar Enquanto cê não volta, tô largado as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba Oh, a falta de você bebida na menina Oh, tentando apagar fogo com gasolina Oh, a falta de você bebida na menina Oh, tentando apagar fogo com gasolina Uh, uh, arrocha mamãe Mãe Hoje me desce que você beija bem Eu sei Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu que te beijar E nem precisa explicar nada Melhor não estragar a marca Você sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu que te beijar E nem precisa explicar nada Melhor não estragar a marca O nosso sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa explicar nada Melhor não estragar a marca O nosso sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que importa é que aqui na cama Se a melhor versão tá deitada comigo Eu tô querendo o melhor versão tá deitada comigo E fazia um dia bonito Quando ela chegou E trazia no rosto as marcas Que o sol queimou E disse que estava cansada E sem lugar para ficar E sem lugar para ficar Vivo e pena do seu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Com ela passou E eu sem nenhum preconceito No amor me aceitei Um mês de pouco mais tarde Com ela me caser Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por seu pão e sua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu E era como folha seca Que vai onde o vento quer Eu me enganei quando dizia Que tinha uma mulher Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Por seu pão e sua casa Foi que eu fiquei Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Eu sou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você E sou só Com o peito doente Vazio Chamando você E é você É você Que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 Que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo Tão lindo E tão belo Tão puro e singelo Não pode ter fim E eu sou só O amor é assim Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isso eu resolvo com mim É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espero e fechar os olhos Não quero te ver partir Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Chega do sucesso novo aí pra você curtir Malena Que querem acabar comigo O vento quieto Me enganei quando dizia Que tinha uma mulher Esta cidade é uma selva sem você E desse jeito Como vou sobreviver Pago tão caro O valor dessa saudade O valor dessa saudade Vivo sem felicidade Assim eu vou enlouquecer Meu ex-amor se não pede muito Dê-me uma chance Pela última vez Pela última vez É duro É duro É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espero fechar os olhos Não quero ver você partir Só lembranças Só lembranças Só lembranças É duro